Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de clãum! Esse killer sofreu um rework, tá? Tem um tempinho já que ele sofreu, não tem tanto, mas tem um tempinho já que ele sofreu um rework. E eu nunca trouxe aqui no canal pra mostrar como é que ficou, porque ficou uma bosta. Mas basicamente, a única coisa que mudou dele foi um pouco da animação, mas bem pouquinho mesmo. Mudaram alguns addons dele também, nada muito significante. E a maior mudança foi na garrafa, eu posso optar por escolher a garrafa com fumaça amarela agora. A fumaça amarela, eu taco ela, ela tem um tempinho, aí ela vai e ativa. Se eu entrar nessa fumaça, eu fico 10% mais rápido. Basicamente isso é muito ruim, eu usei, eu fiz esse negócio aí nas gameplays e, mano, não funciona, não faz diferença, tá ligado? Então, basicamente o clã tá a mesma coisa, só tem essa mudança aí, então eu decidi trazer aí um vídeozinho usando o Devour Hope nele, tá bom? Com essa build aqui, certo? É, eu queria mostrar já um novo clã pra você, mas eu falei, mano, o poder dele não tá tão bom assim, não tá tão mudável, pra eu só fazer um vídeo baseado nisso. Então eu decidi com esse combo aí que vocês já conhecem muito bem, do Undyne e do Devour, tá bom? O Undyne basicamente ele é feito pra proteção de Totem. Quando eu boto esse perk, um Totem fica ligado no mapa, um Totem escolhido ele fica ligado no mapa. O Devour também, são dois perks de Totem, certo? Tá bom, caso destruam o Totem, o efeito do perk acabou, certo? Se destruírem qualquer um desses Totens, não vai ser o Devour, eles vão primeiro dar prioridade pro Undyne, tá ligado? Independente do Totem que destruam. Então é meio que uma proteção pro Totem que eu tô usando, certo? Basicamente o Devour, quando eu pego 3 stacks, eu consigo derrubar num hit só, e com 5 stacks eu consigo dar amore nos caras, ou seja, eu consigo matar eles no chão, diretão. Não preciso ter enganchado, não preciso nada, só preciso ter 5 stacks e acabou. Pra conseguir essas stacks, eu preciso enganchar os caras, e tem que tá longe do gancho quando eles forem salvar. Se eu tiver longe do gancho, eu pego a stack. Então, no total de 5 stacks, e aí, meu amigo, faço a destruição. E foi, esse era o meu foco no vídeo, eu trouxe duas partidas, tá muito legal, mano. E também vou com o Dedin ali, tá bom? E com o addonzinho amarelo, o Dedin, quando eu acerto a garrafa diretamente em alguém, esse cara fica exposto por um pouquíssimo tempo, e eu derrubo ele rapidinho. Mas Souza, você já tá com o Devour, pra que você tá com esse addon? Porque eu quero pegar a enganchada rápido, pra poder pegar os stacks rápido, antes que eles destruam meus Totens, tá ligado? Então, foi isso que aconteceu, peguei muito gancho rápido, vocês vão gostar muito, mano. E também, tô com o addonzinho amarelo, pra poder recarregar mais rápido a garrafa. Única e exclusivamente isso, eu fico com 4 garrafas por padrão, e depois que eu uso as 4, eu tenho que recarregar, e esse addon faz eu recarregar mais rápido. Bora pras partidas! Ok, bora lá. Bora lá, velho. Acabamos no addon field. É um mapa bosta? É um mapa bosta. Ele é bom pra Totem? Depende. Depende do ponto de vista. Bom, eu já vi gente aqui, na verdade eu vi um corvo voando. Corvos não voam sozinhos. Então, tecnicamente, tem gente aqui já. Exatamente, bora, velho. Será que ela vai voltar e vai dropar? Não. Ela já vai ver meu Totem aqui já, tá vendo? Esse Totem aqui é o pior Totem que eu já tive na minha vida. Tá aqui na cabeça dela, perfeito. Agora tá aqui diretão nela e aqui ela já cai. Perfeito. Porque a gente tá com o addonzinho maravilhoso no dedinho, né, velho? No dedinho, mano. Só bora. Ela já viu meu Totem. Ela com certeza já viu esse meu Totem. Então vai ser bem complicado já de eu conseguir... Não ter o Totem destruído tão rápido, né, velho? Só espero que, tipo, um eles podem até achar. O problema é achar o segundo, tá ligado? Aí não dá. Vamos lá. Que a dinâmica é essa. O Undying protege um Totem. Qualquer Totem que destruir vai ser o Undying. Mas depois que eu destruir esse Totem, vai sobrar só o Devar. Se achar, acabou. Então isso precisa dar certo. Vamos lá. Já consegui um gancho bem rápido. Aqui já consigo acertar ela. Perfeito. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, velho. Aqui já vão dois stacks. Eu tenho que conseguir esse stack rápido. Porque eles vão achar o Totem, tá ligado? Eu vou enganchá-lo lá do outro lado. Porque ali é onde tá meu Totem, tá ligado? Então eu preciso chegar lá. Enganchar longe do meu Totem, tá ligado? Eu vou evitar eles fazerem a pemba do Totem. Espero que dê tempo, mas acho que vai dar tempo sim, tranquilo. Eles já vão acabar o gen aqui em cima. Já tomei dois genes. E eu fiz duas chases muito rápidas e já tomei dois genes. O que eu posso fazer quanto a isso? Nada. Eu posso botar talvez um perk de gerador que possa talvez me ajudar em alguma ocasião. Talvez assim, bem talvez, entendeu? Mas é a vida. Bom, eu acho que eu vou comitar cheese nessa mina. Ela já tá assustadona comigo. Já aqui, ó. Tá assustadona. Como que eu não quero nada? Aqui ela vai usar o Dead Hard. Ah, ela já conseguiu se curar, pode crer. Ela tinha se curado, eu nem tinha visto. É lenda. Bom, é ela que sabe onde tá meu Totem. Se ele estiver em cauda, ela vai falar. Ah, o Totem dele tá ali. Daí acabou. Ó, tem life pra ter pro lado de janela? Tem, tem. Não, não tem não. Vou recarregar tranquilo. Beleza. Agora eu vou tacar a fumacinha aqui. Ela achou que ali tinha saída, mas aqui nem tem saída, na verdade. Aqui, taca ali fumaça, taca ali fumaça. E aqui eu busco o Hit nela. Perfeito. Nice. Eles provavelmente vão destruir aquele meu Totem. Tá muito visível, velho. Não é possível que um deles não tão em cau, velho. Mas ok, vamos tentar, vai. Engancha essa mina aqui. Com ela sendo salva, já vai a terceira stack. Com ela sendo salva, já deu bom. Já dá bom, mano. Já dá bom pra caralho. Tem gente pra cá. Tem gente lá pulando janela. Tem um cara pra cá. O que ele tá fazendo aqui, velho? Ele tá lá na... Pera. Pera, eu ouvi. Eu ouvi ela respirando. Eu ouvi ela respirando, mano. Ah, lenda. Peguei a terceira stack. E eles não sabem disso. Perfeito. Tá, eu tô com o dedinho justamente pra poder pegar gancho rápido, tá ligado? Que agora eu já tô com três stacks e com ela já vai ser a quarta. Agora eu simplesmente não preciso mais tacar a garrafa em cima deles pra derrubar numa só. Eu simplesmente derrubo numa só e pronto, tá ligado? E é isso, velho. Eu só derrubo numa só e acabou, tá ligado? Esperar salvarem ela. Eu vou voltar lá no gancho, mano. Ainda não acharam meu totem. Isso é um milagre. Isso é um milagre, mano. Eu consegui focar no cara que sabe onde tá meu totem. Isso é bom demais. Vou dar uma olhada naquele totem ali. Não tem ninguém lá, não. Tá suave, mano. Tá suave. Eu vou dar uma olhada no girador pra lá. Enquanto isso, eles não salvam o cara. Estão com medo. Tem gente aqui. Hum, ela já salva pulando. Já vi ela pulando. Eu já vi ela pulando aqui. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle, mano. Ela tá andando aqui, ó. Oi, amiguinha. Tem... Não, não. Tem sprint. Então aqui ela já caiu. Tô com quatro stacks. Ela sendo salva. Agora eu pego a quinta stack. E daí já moro. Vamos lá. Não é possível que eles vão achar os dois totem tão rápido. Mas eu não vou zicar, não. Porque pode acontecer, tá ligado? Pode acontecer, velho. Meu Deus, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Tá, tem um cara aqui. Beleza. O pessoal salvando ela acabou. Agora eu taca ali. Taca aqui. Dropou. Nossa, buscou. Nice pra caralho, velho. Essa mina já morre no gancho. Eu vou esperar salvarem a Nia e GG. Aqui é dedinho. Aqui é dedinho, mano. Aqui é dedinho. Eu vou recarregar aqui pra dar uma enrolada, né? Eles não acharem que eu tô... Sei lá. Eles não acharem... Tá, ninguém no meu totem ali. Eu vou fingir que eu tô querendo dar chance pra ela. Mas eu tô esperando só salvarem mesmo. Eu vou fingir que eu vou bater aqui? Imagina se tem alguém aqui mesmo. Ia ser doideira, hein? Tem um cara pra cá. Só vou esperar salvarem a mina que eu consigo dar morre já. Aqui, ó. Toma. Tudo bom, Clodeste? Tudo bom, Clodeste? Salva a mina lá, amiguinho. Salva a mina lá, pô. Salva a mina lá, pô. Não vai salvar, não. Não vai salvar, não. Por que aqui não vai salvar? Acabou o gen. Eu vou fingir que eu tô indo lá. Ele vai salvar agora. Ele vai salvar agora. Mas ele salvando, ele mata dois. Beleza, salvou. Tá morta. Tudo bom, amiguinha? A lenda viva, velho. Vem cá, me dá esse dedinho aqui. Tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, amiguinha. Valeu pelo carinho. Hum, que delícia de dedinho, velho. Que delícia de dedinho. Já estão rilando a Clodeste. Tudo bem, salvar a Clodeste. Tudo bem, a memória dele é bem longa mesmo. Ela vai reto? Tem Sprint Burst. Fiz que eu vou pra lá. Agora eu vou voltar. Ok, ela só ficou ali na palha mesmo. Só jogou arriscado. Ok, vou matar dela então. E aqui já vai ser more nela, mano. Não tem o que ela fazer, velho. Não tem o que ela fazer. Desculpa, amiguinha. Desculpa, mas não tem o que você fazer. Toma a garrafinha. Toma a garrafinha. E aqui é GG pra você, amiguinha. Not today, maybe tomorrow or not. Eles tem que destruir os dois totens agora, tá ligado? Então mesmo se destruir um, ainda continua com o meu Devourer. Ah, destruíram uma, ainda tem outra. Não sei que os caras sejam o mais organizado do mundo, né, velho? Ok, já foi dedinho, já foi dedinho. Agora eu vou matar essa mina aqui e vou correndo lá no meu top pra ver se não destrói. Mas basicamente já deu certo, né? Eu já ganhei a partida por causa do totem. Não tem como. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, mano. Acabou. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Se tiver... Ah, eles abriram a hatch e fugiram. Eles abriram a hatch e fugiram, é. Então, joguinho, vocês podiam nerfar a chave, por favor? Vocês podiam nerfar a chave, por favor? Porque essa vida é muito triste, entendeu? A partida ganha, tá ligado? Tipo, não tem mais o que eles fazerem. Mas não, eles têm a chavezinha lá. Abra a hatch e foge, entendeu? Diga não a chave. Nerfa essa pemba. Logo que o bagulho é uma coisa... É a coisa mais ridícula do jogo, é a chave, mano. Nerfa essa pemba. Ah, Souza, mas você tava derrubando no hit e sai dando more. Irmão, mérito meu, irmão. Tá ligado? Ele só levou a chave e abriu a bomba da hatch, tá ligado? Eu não. Fui por mérito meu, caralho. Que peguei o bagulho. Ah, eu tô revoltado. Vamos barbecu e chile toda vez que engancha um sorvário. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Ironworks of Misery. There we go pra caralho, mano. Vamos lá. Meu totem tá num lugar bem isolado lá. Só se alguém for lá que o cara vai ver assim. Depois que ele for procurar, pode ser que eles achem ali, tá ligado? Porque não é um lugar tão... Tipo, não é um lugar tão aleatório, tá ligado? Caramba, a menina não me viu, velho. O que você mesmo tá fazendo, mano? Ela só correu reto, velho. What the hell? De repente é porque ela viu o caralho, não quis ficar no looping, quis sair, mas eu tinha um dedinho, né? Não achava nem o que ela fazia, mano. Aqui, deu um mole aqui e já conseguimos um gancho muito rápido. Perfeito, velho. Vamos lá, mano. Acho que ela tava aqui sozinha assim. Eu vou procurar os caras pra lá, pra esse lado, pra cá. Deixa eu ver. Tem um totem lá e outro lá em cima. Hum! Tão em belos spawns. Os caras só vão achar se eles realmente procurarem, mano, porque não tá, tipo, visível pra eles. Só se eles realmente procurarem, porque nasceu em lugares que são recorrentes de nascer. É, é o que eu falei. São recorrentes de nascer, então os caras podem achar. Eu não sei o que ele foi lá. O que ele foi olhar lá, esse cara? Você sabe o que ele foi olhar lá, irmão? Meu Deus, velho. Ok, mano. O cara realmente é o procurador de totem da galera, porque pra achar o totem lá, só se tu for procurar mesmo, velho. Que doideira, mano. Não acredito que achou tão rápido, velho. Mas ok, vai. Ainda é... O Undyne tá aí pra isso, né? Se eu der esse azar de acharem o totem bem rápido, ainda tem o outro totem lá escondido. Ah, mas achei que ali era alguém, mas não era, não. Eles vão provavelmente ficar aqui se curando ou eles vão vazar? Eu acho que eles só vão vazar, né? Só vazaram. A Meg tá pra cá. Eu vou atrás dela, que foi só ela que eu vi, mano. Então eu vou atrás dela, velho. Tá com a garrafinha nela, tranquilo. Aqui ela vai querer usar o Dead Hard? Não, beleza. Tá aqui, já pegamos ela perfeito. Só que ela é obsessão, né? Pode crer. Será que ela vai ter DS, mano? Vamos ver... Ela tem DS, óbvio que ela tem DS. Quem que não tem DS, né, mano? Ninguém merece esse punk. Vamos lá, vai. Eu não vou atrás dela, não. Eu vou deixá-la aqui quieta mesmo. Eu vou voltar lá pro gancho. Vou voltar lá pro gancho porque eles vão estar provavelmente aqui se curando. Não, eles podem estar no gerador também. É isso que... Eu acho que eles estão aqui no gerador. Ei, caralho. Pera, era a Meg que tava no gerador? Ah, eu tô sem garrafa. Eu não acredito, velho. Droga. Essa menina não tem sprint, não. Não, não tem não, tá? Acertei de primeira, só bora. Perfeito, perfeito, mano. Será que tem mais alguém aqui com ela? Acho que não. Acho que eles só vazaram, tá? Com ela já vai ser a terceira stack. Vamos lá, velho. Vamos lá. Eu quero... A minha meta é dar mole nos quatro, mano. Eu quero matar os quatro com o dedinho. Eu quero o dedinho dos quatro, irmão. Tá ligado? O bagulho é doido. Bora lá, velho. Bora lá. Eles vão estar pra cá? Eles podem estar aqui também, pode crer. Eu vou dar um chutinho aqui, velho. Só por dar. Espero que ninguém salve ela. Vou sair daqui o mais rápido possível pra ninguém... Pra ninguém salvar. Agora eu estando ali, senão... Ah, beleza. A Meg tá aqui, beleza. Ela não tá nem machucada. Ela não tá nem curada. Então eu vou atrás dela aqui, suave. Aqui eu consigo rechazão nela. Eu vou nessa mina aqui. Daí eu não perco stack, melhor. E a Meg também já foi pro gancho. Então eu não quero matar ninguém por agora. Não quero nem que alguém esteja perto de morrer. Eu quero pegar eles todos de surpresa, mano. Ih, cara. Será que ela viu meu totem? Ali deu pra ver, hein? Ali dava pra ver meu totem, mano. Agora eu tô derrubando no hit só. Eu não preciso mais acertar a garrafa enchendo os caras. É só eu tacar a garrafa pra deixar eles lerdos e... E é só depois dar o hit que eles já caem numa só. Agora eu tô com o ladão do dedinho sem precisar acertar a garrafa. Perfeito. Eu vou dar uma agenda lá no totem. Né? Só pra ver, né? Vai que alguém viu meu totem, né, velho? Daí acabou. Daí acabou a vida. Acabou a vida pra todo sempre. Tem ninguém ali não. Tem ninguém ali não. Tá suave. Eu não vou chegar muito perto também, senão vai ficar muito na cara. Eles vão estar nesse girador aqui pra cá, eu acho, viu? Vamos ver? Não. Eu chutei e não voltaram. Eles vão estar acabando naquele girador lá então, talvez. Provavelmente não. A Meg tá aqui indo salvar aquela mina, talvez? É, a Meg tá indo salvar. Mano, eu não vou na Meg não, porque ela tá indo pra perto do gancho e... E eu vou acabar não pegando a stack, tá ligado? Então eu vou... Aqui, achei a mina aqui. Perfeito. É alguém que eu queria. Pra cá mesmo. Ela vai estar aqui escondida? Não, ela só salvazada. Pode crer. Só vamos pegar a cheese com ela, mano. Amiguinha ali, ó. Toma. Pegou nela, perfeito. Aqui já ataca outro. E aqui ela cai num hit só. Beleza. Com ela eu pego os 5 stacks. Eu espero que isso dê certo, meu Deus do céu. Eu vou botar ela no basement pra ficar um pouco mais longe do meu totem. É bom, é bom prevenir, é bom prevenir, velho. É a segunda aula dela. Pelo menos ela não morre. Eu não quero que ninguém morra. Eu quero matar os 4. Não more, velho. Vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha no totem aqui, né? Só pra ver se não tem ninguém. A mina, pelo visto, ela não viu. Tá, não tem ninguém ali, não. Vou dar uma olhadinha pra cá. Eles acabaram aquele gen lá. Primeiro gen que eles acabam. Isso é bom. Isso é bom demais, mano. Só foi agora que eles acabaram o gen. Eu posso ir naquela mag... É, eu posso ir nessa mag e já matar ela, velho. Eu posso... Ah, não. Tem uma mina aqui. Tá, pera. Essa mina aqui... É, eu vou nela. Eu vou nela. Eu vou pular aqui de volta. Porque ela pode querer contornar exatamente. Aqui eu taco a garrafa e GG pra ela aqui. E aqui ela vai morrer. Caso eu não destruo meu totem agora e salvarem aquela Claudete, hein? Essa mina está muerta. Está muerta, amiguinha. Está muerta. Vamos salvar aquela Claudete. Não é possível que não salvem, mano. Eu vou tacar ela aqui, ó. Beleza, salvaram. Na hora que eu dropei, salvaram. E aqui, ó. Toma, amiguinha. É, 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 é. Que delícia, velho. Me dá esse beijinho aqui, ó. Hum... Muito obrigado. Tamo junto. Pega ele aqui. Não, você não vai fazer isso, não. Que nojo, velho. Que nojo, mano. Ok. Eu vou dar uma olhada no totem. Porque eu não sou bobo, né? Vai que alguém está aqui no totem. É bom prevenir. Não tem ninguém no totem, tá bom? É, dá aquela... Tem que dar aquela disfarçada também, né? Porque ninguém merece, mano. Eu vou usar aquela garrafa aqui, que deixa eu mais rápido, ó. Eu basicamente boto aqui, ó. Agora eu estou um pouco mais rápido. E é basicamente só assim que eu fico rápido. Tipo, é nessa velocidade que eu fico. Tipo, uma bela bosta mesmo. Real. Eu vi alguém para lá, mano. Tipo, esse bagulho aqui é para usar assim. Tipo, eu taco aqui na frente. Daí, enquanto eu chego, ele bagulha, ó. Daí, agora ele ativou o efeito e eu estou um pouco mais rápido. É basicamente isso, velho. Ela pulou ou ela vai reto? Eu sei que ela está aqui por causa do sangue. Ela nem viu o que eu vi. Ela nem viu o que eu vi, mano. Beleza, amiguinha. Morre também. Tamo junto, velho. Mas essa fumaça amarela dele é mó doideira. Tipo, eu fico 10% mais rápido. É quase insignificante, tá ligado? Raras as vezes que isso vai mudar alguma coisa de eu pegar o cara na cheese, tá ligado? Ah, eles destruíram o totem, velho. Eu não acredito que eles destruíram o totem, mano. Ah, não, velho. Que babaca, mano. Mas tá bom. Aqui é GG. Já consegui matar dois. A outra também matei dois. Eu queria pegar os quatro, mas é muito difícil, mano. Eu tinha que estar com um mapinha, tá ligado? Tipo, eu tinha que botar um mapa legal para isso. Para eles nunca acharem o totem. Mas nesses mapas assim, eu caindo na sorte, é difícil, deu. Dos caras uma hora não acharem. Eles têm que ser muito baby. Mas, mano, tá valendo. Funcionou duas partidas. Tá valendo, mas agora é só finalizar essa perma. Vem cá, amiguinha. Hitzão. Tô com bastante stack. Eu pego ela rapidinho aqui também. Não vai mudar muita coisa. Aqui, beleza. Catzão, só bora. Botar ela naquele gancho ali. E agora o bagulho é procurar aquela amiguinha. Esse corvo voou aqui. Então, provavelmente, ela passou por aqui, velho. Ela passou muito por aqui. Se esse corvo voou, é porque ela passou por aqui. Ela pode estar nesse gerador aqui. Pode estar aqui nesse looping da cheque. Entrou no armário, alguma coisa. Vamos ver. E esqueci que eu tô com um dedinho, né, velho? Eu podia simplesmente ter derrubado essa... Ah, ela tá ali, ó. Nossa. Que doideira. Eu posso simplesmente derrubar essa mina numa porrada só, velho. Se liga. Aqui. Não preciso do devour, querido. Não preciso. Down need it. Aqui, ó. Taca a formação nela. E aqui ela cai. Agora ela vai ter bottle time. Eu vou tacar um monte de garrafa aqui, ó. Um monte de garrafa, um monte de garrafa. Um monte de garrafa, um monte de garrafa. E aqui ela cai. E GG, mano. O devourer resolvendo partidas. Não tem como, mano. GG, velho. É. Nada acabado. Nada acabado, mano. Nada acabado. A mina tinha DS e a outra tinha Unbreakable. O combo perfeito, mano. O combo perfeito, velho. Beleza. Toma esse hit aqui, né, guinha? Ah, mano. A mina vai pegar a hatch. Não acredito, velho. Acredito, mano. Achei essa pemba. Ah, mano, não. Ah, velho. Que saco. Não vai pegar esse jogo, velho. Que saco. Ai, mano. Meu Deus, velho. Não seja da puta. Fica aqui me esperando, mano. Vai que te fude, sua filha da puta. Que saco esse jogo. Nossa, 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 nossa. Nossa, que saco, saco. Que saco. Tchau, tchau.